As Duas Colunas, Painel da Loja, Trabalho Maçônico As Duas Colunas, Primeiro Livro dos Reis, Caps, Sétima Bíblia Para a construção do templo, o rei Salomão trouxe de tiro um artesão de nome Irabif, israelita por parte de pai Nefali, por parte de sua mãe, foi esse homem que executou todos os ornamentos do templo de Salomão, incluindo as duas colunas construídas em bronze, que simbolicamente representavam as duas colunas de homens que Moisés dirigiu quando da fuga dos hebreus do Egito. No alto das duas colunas, Irã colocou um capitel fundido em forma de lírio. Ao redor deste, uma rede trançada de palmas em bronze, que envolvia os lírios. Desta rede, pendiam em dois fileiras duzentos romãs. A coluna da direita foi dada o nome de Jaquim, a Jaquim, e a da esquerda, Boas. Atribui-se à coluna Jaquim a cor vermelha, ativo Sol e à coluna Boas a cor branca ou preta, passivo Lua. O vermelho simboliza a inteligência, a força e a glória. O branco simboliza a beleza, a sabedoria e a vitória. Há quem suponha que as colunas se destinariam à guarda dos instrumentos e ferramentas dos operários, e que junto a elas estaria o local onde os operários recebiam os seus salários. Nestas colunas, estariam guardadas ainda as espécies e o ouro com o que os operários seriam pagos. No entanto, pelo tamanho das colunas fornecida pela Bíblia, seria impossível em tão pequeno espaço caberem todas as ferramentas e instrumentos, além do ouro e espécies. Essa suposição não é sequer suportada pela Bíblia, que em nenhum momento cita as colunas como local possuidor de portas ou armários. Na tradução latina dos nomes, Há quem significa, ele firmará, e boas, nele está a força, ou seja, ele firmará a força, ou ainda, nele está a força que firma, como quem quer dizer que nele, em Deus, está a força necessária à estabilidade ao sucesso. Sendo assim, as duas colunas simbolizam a presença do Senhor no Templo Maçônico. Escrito por Leandro Lopes Ferreira Neto